Mano, se liga essa mina, cara. Olha que desapegada, velho. Ela mesmo pegou a maquininha e tá aí, ó. Raspando o próprio cabelo e ainda sorrindo, tá ligado? Dá pra ver que não manja fazer a parada. Quase pegou a sobrancelha aí. Mas, velho, tá indo, mano. Tem que ter muito desapego, tá ligado? Mulher ainda pra tirar a cabeleira, velho. Pelo amor de Deus. Podia ter ido num profissional aí, ó. Pum, aí ter amarrado e pegaria aí pra doar, vender, tá ligado? Mas quis fazer um estilo num videão aí. E um baita vídeo, né, mano? Ensina muito pra gente, tá ligado? Porque eu sou muito apegado com a minha barba. Fiz aquela vez que eu tava numa crise de identidade. Mas que passou e, putz, pretendo nunca mais. E aí ela vem, cara, aí, ó. No desapego mesmo, sorrindo. E tirando todo o cabelo, velho. E ela é bonitona, tá ligado? Vai ficar bonita, mano. Sem cabelo também. Careca. Baita estilo, né? Estilosona. Da hora, velho. Da hora, da hora. Mano, que desapego, cara. Ó. Aquele vídeo que me ensina a valorizar algumas outras coisas, né? Ressignificar algumas coisas da vida. A barba também. Todo significado que ela tem pra mim, que é fortíssimo. E acredito que o cabelo pra ela também deva ter um significado forte. E ela tirando tudo aí. Ainda sorrindo, cara. Pô, parabéns, hein? Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem.